Gomes e Oliveira, é hoje à noite, no SBT, Flamengo e Fluminense. Tá de vermelho, se botasse uma faixa preta, era Flamengo. Se botasse uma preta e uma branca, era Fluminense. Eu tô errado, Fluminense é preto e vermelho, é tipo o River, é? É mais ou menos assim do jeito, né? E aí, Galegaço, coração bate pro Flamengo ou para o Fluminense? É, vou torcer pelo empate. Bom dia, Alessandrade. Hoje, alegria, viu, para o torcedor que vai ver o Flapu pela TV Cidade Verde. Vai ser show de bola, viu? Show de bola. E você já tá sintonizado aí, qual é o seu horário aqui através do SBT da TV Cidade Verde? Que horário que vai ser esse jogo, Flamengo e Fluminense? 8h45, horário oficial para o Flapu no Maracanã. Estádio Mário Rodrigues Filho, inaugurado em 1950 para a Copa do Mundo naquele ano, perdido infelizmente pelo Brasil para a seleção do Uruguai por dois tentos a um. O Brasil jogava pelo empate, fez um a zero gol de friaça e o Uruguai virou com gols de esquiafino e dídea numa falha clamorosa do lateral esquerdo do bigode do goleiro Moacir Barbosa da seleção brasileira. Mas o Flapu de hoje, pela TV Cidade Verde, é o assunto do momento. Deixa então aqui eu amenizar minha ignorância futebolística, que eu não entendo muito de futebol. Quem é que quer se ir para a maioria? Não vai puxar saco não. Para a maioria dos torcedores, quem é aí que acha que vai ganhar? As pessoas estão apostando mais no Flamengo ou no Fluminense? Não, muita gente aposta no Flamengo pelo time mais técnico que tem. Mas o Flapu tem uma história de jogos importantes. Por exemplo, Aécio Andrade, o primeiro jogo entre Flamengo e Fluminense aconteceu no dia 7 de julho de 1912. 7 de julho de 1912. E a vitória foi do Fluminense por 300 a 2. O primeiro gol da história do Flamengo foi marcado pelo atacante Calverdo Fluminense a 1 minuto de jogo. O gol de número 100 do Flamengo foi de nonô do Flamengo no dia 14 de julho de 1923. E a maior goleada da história do Flamengo ocorreu em junho de 1945 e o Flamengo venceu por 7 a 0. Portanto, é uma história muito bonita que será repetida hoje à noite na tela da sua TV Cidade Verde com o SBT, Laércio Andrade. Que horas que nós vamos ter que sintonizar aqui na TV Cidade Verde? Repita, é 8 e meia? 8 e 45. 8 e 45 para 9. Exatamente. Valeu. Muita gente vai assistir o jogo, vai ver de pertinho o jogo através da sua TV Cidade Verde com a narração de Théo José, que é um dos grandes narradores da televisão brasileira. Já já a gente fala mais sobre esse assunto para lembrar as pessoas que ficarem ligadinhas aqui conosco na TV Cidade Verde, 8 e 45 de hoje. Flamengo e Fluminense. Vamos começar com algumas notícias de hoje? Quais são? Ontem eu fiquei horrorizado, Galego. 32 mortes. Nossa, meu coração ficou apertado. Várias mulheres. Eu fiquei assim horrorizado com o número de mortes ontem aqui para a gente, aqui para o Piauí. É complicado. É a violência, a violência misturada com a questão de Covid. Olha, foi assassinado um pai e também a mãe foi assassinada de um deputado estadual pelo Maranhão. Foi encontrado na manhã de hoje, Lécio Andrade, no município de Turiaçu, no estado do Maranhão, o corpo do pai do deputado Cléber Verde, do Republicanos. O pai do deputado, Jesuíno Cordeiro, levou 15 tiros. 15 tiros matou o pai do deputado Cléber Verde, lá do Republicanos, do Maranhão. A sua mãe também, Dona Maria da Graça Cordeiro, de 70 anos de idade, também foi assassinada. Confirmando que ele é deputado federal e não estadual. É o deputado federal Cléber Verde, do Republicanos do Maranhão, que teve o pai assassinado, seu Jesuíno Cordeiro, com 15 tiros. E a mãe, Dona Maria da Graça Cordeiro, de 70 anos de idade, também assassinada barbaramente. Galego, não diz tudo agora não, eu quero criar mais expectativa, que você vai falar mais um bocadinho, não só desse jogo, que vai ser transmitido aqui pela TV Cidade Verde, mas mais notícia também, tá bom, meu amigo? Ok. Valeu, já a gente volta. Já a gente volta. Mas eu tô vendo que tu tá de Flamengo aí, camisa vermelha, né, Fluminense. Você tá de Fluminense, tá de Fluminense. Olha, camisa vermelha, barba branca e sobrancelha preta. Olha aí, tricolor. Eu torço pra que tenhamos um grande espetáculo de futebol, que é pro torcedor precisa, e vai ver hoje, aqui na TV Cidade Verde. É só aguardar. Continuando com as novidades, continuando com as notícias, rasga aí pra gente o que é que tem de bom aí. Ou então de novidade importante que todo mundo quer ver. Vamos lá. Olha, golpistas usaram o cartão do presidente Bolsonaro e gastaram 290 mil reais em farras em Santiago do Chile. Confirmando que golpistas usaram o cartão do presidente Jair Bolsonaro e gastaram 290 mil reais em farras em Santiago do Chile. Além do presidente, dois dos filhos, Flávio e Carlos, também tiveram cartões de crédito usados pelos marginais. E sem soro no país, uma serpente apreendida em Brasília corre o risco de ser sacrificada nas próximas horas. E a vacina contra a covid-19 testada no Brasil pode ter registro em julho de 2021. Portanto, uma vacina contra a covid-19 que vai ser testada no Brasil pode ter registro em julho de 2021. E um paulista ganhou os 43 mil reais da Mega Sena no sorteio de ontem. E a Avianca pediu uma falência praticamente depois de muitas dívidas. Portanto, a Avianca tem falência decretada pela justiça após uma série de dívidas. E o governo permite a recontratação, a recontratação de funcionários demitidos antes de 90 dias. Confirmando o Laércio, 43 milhões, prêmio da Mega Sena, foi levado por um paulista, por uma aposta de São Paulo, meu prezado Laércio Andrade. Um grande abraço, hein? Pera aí, macho véi. Você sonhou muito com esse prêmio, meu amigo? Sonhei, mas é de lascar, né? Aro Socorro é pro mar. Então, parabéns aqui, 43 milhões. Galego, quando a gente faz um jogo na loteria, eu acho que ali é como se fosse um antidepressivo, né? Como se fosse um calmante pras pessoas. Acalma o coração, porque a gente compra aquele bilhete e fica começando a fazer planos, né? Bem, se eu ganhar X, o prêmio total, se eu ganhar metade, se eu ganhar só X tanto, né? A gente fica assim, às vezes, até gasta mais um bocadinho na expectativa de ganhar, né? É o subconsciente da gente que traz essa satisfação ali momentânea por conta de estar com aquele bilhete que não sabe nem que vai ser premiado. É verdade. Teve um cibadão até que gastou tudo, porque achou que ia ganhar e na hora o cartão dele estava todo errado. Aí ele ficou numa situação realmente muito complicada. Mas situação boa é que vai ver hoje o Fla Clu pela sua TV Cidade Verde, o SBT. Fla Clu, grande jogo, decisão do campeonato carioca. Flamengo venceu a primeira e o Fluminense tenta hoje reverter a situação. Narração de Théo José, grande narrador, hoje TV Cidade Verde. Galego, eu conheço o indo do Flamengo, porque eu acho que todo mundo conhece aquele. Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer. E o do Fluminense não está no meu juízo, não. Qual será o do Fluminense? É aquele. Sou tricolor de coração. Sou do clube tantas vezes campeão. O Fluminense foi o primeiro campeão carioca em 1906 e é conhecido como pó de arroz. Botafogo, por que lá? Você está perguntando se ele sabe do pó de arroz. Você gosta do Botafogo? Que o Lago está perguntando, que o Lago pergunta. Sei, eu sei lá. Botafogo, Botafogo, campeão desde 1910. Está aí lá. Agora a Andréia está fazendo o pedido. Qual é a música do Corinthians? Salve o Corinthians, o campeão dos campeões. Corinthians, campeão em 1910, o clube de maior torcida lá em São Paulo, minha querida Andréia. O Edivan está pedindo do Vasco. Ih, rapaz, peraí. Quem sabe aí, para eu larariar aqui com ele. Avança. É não, né? Não, isso aí é o Rivan, anti-riberino. O Vasco eu não sei, porque é só é visto. Aí eu esqueço. E o Flamengo do Piauí, outro pedido? Flamengo do Piauí. O Flamengo tem um hino mais antigo. Mas o do River todo mundo conhece, que o Ed é no date, é de metade de noite. Anti-riberino. E tem aquele ali. Sou riverino de coração, que é do Piacis, pai do nosso querido César Filho. Chapecoense, sabe qual é o Chapecoense? Ele também está querendo demais, sei não. Pois hoje, contra o Marcado, vamos assistir o jogo, não é isso? Flamengo e Fluminense, eu lá em casa e você na sua. E nosso telespectador também na sua casa, através da TV Cidade Verde, às 8h45. Não é isso, Galegaço? O Flamengo, sensacional de hoje, com a narração de Théo José, aqui, pela boa imagem do Piauí. Lembrando que o primeiro Flamengo foi realizado no dia 7 de julho de 1912. E o Fluminense ganhou a parada por 3 a 2. Primeiro gol na história do Fla-Flu, marcado por Calvé, atacante do Fluminense, Leste Andrade. São intervalo comercial, macho véi. Opa! Se você investe no Cidade Viva, claro, é porque tem retorno. Vamos aos comerciais. Já já ele volta, o comunicador da maioria.